MÚSICA Sol, vai subindo sol Aê, gente, tem que ter música, comigo tem que ter música, boa tarde, sejam muito bem-vindos, Tarde Top no ar pra vocês, coisa boa, o assunto hoje, gente, todo dia é importante, mas hoje é extremamente, 40% dos pacientes de tratamento para calvície são mulheres, vocês sabiam disso? Pois é, veio uma dermatologista pra falar sobre esse assunto e tem também os cuidados para manter os pets saudáveis no inverno. É, tudo isso e muito mais, Tarde Top pra vocês no ar, vai! Boa, agora sim, vamos falar com a doutora Luísa Groba, que é dermatologista e especialista em tricologia, seja muito bem-vinda, boa tarde! Obrigada! Vamos falar dessa pesquisa, então, que 40% geral das mulheres estão tendo calvície, agora antes era muito um problema masculino, né, agora veio para as mulheres, não é isso? Comenta um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Na verdade, a calvície, né, a gente tem dados aí de que ela chega a afetar cerca de 20% das mulheres em qualquer fase da vida, durante, ao longo da vida, né? Sim. Tem uma faixa etária que começa a cair os cabelos? E é mais comum na pós-menopausa, geralmente, chega a afetar 40% das mulheres após os 40 anos. Tá, 40% após os 40 anos, é isso? Isso, só que tem esses dados aí, que são da ISHAS, que é a Sociedade Internacional de Transplante Capilar, né? Sim. E mostrou que, desde 2018, aumentou bastante o número de mulheres que estão procurando tratamento para queda de cabelo. E por que isso, doutora? Então, isso mostra pra gente que tem fatores ambientais que podem atuar como desencadeantes ou aceleradores de um quadro de calvície. Tá, traduzindo. Às vezes, por exemplo, uma situação de estresse emocional muito forte... As mulheres vêm ficando mais estressadas, é isso? Estilo de vida, alimentação, tabagismo, esses fatores, às vezes, eles podem desencadear um quadro de calvície em quem já tem uma predisposição genética a ter. Geralmente, por exemplo, essa pessoa poderia ter lá com os 40 anos e aí ela vai ter bem antes. Tá, vai começar a cair os cabelinhos. A gente tem algumas fotos aqui pra doutora comentar, pode ser? Tá certo. Por exemplo, este caso. Comenta pra gente. Então, a calvície feminina, o quadro clínico dela é bem diferente de um quadro de calvície masculina. A calvície masculina é considerada uma calvície localizada. Ela afeta os cabelos, principalmente a região da coroa, da entrada... Aquele cucurugo aqui, não é? Isso, vão se encontrando. E tá careca aí, olha lá, cacauê no cucurugo aqui, já tá caindo. E fica com aquela faixa de cabelo aqui. Na mulher, o quadro é diferente. Começa a cair na frente. Na mulher, na verdade, o quadro é mais difuso. Cai o cabelo como um todo, o cabelo afina e, geralmente, o couro cabeludo fica mais evidente nessa linha de divisão aqui do cabelo. E a gente fala que tem um padrão em árvore de Natal. A base, a parte da frente, seria a base da árvore e, atrás, vai a fila. Esse caso aí já tá mais avançado, né? Como a gente identificar se é uma queda normal, porque a gente tem uma queda normal dos cabelos, né? A gente, pelo menos, vou tomar banho, eu percebo que tá caindo. Quando a gente percebe que a queda não é normal, que já saiu, assim, do comum? Isso, o normal é cair cerca de 10% do seu cabelo todos os dias, né? São fios que estão na fase de queda. A gente tem que se preocupar quando... Isso na hora da lavagem. Mas se cair normal, não. Por exemplo, tem casos que eu vejo os cabelos todos no chão. Tá caindo fora do normal, né? Nesse caso. Isso. Geralmente, esses fios que se soltam normalmente, eles vão se soltar na hora do banho ou quando a pessoa vai pentear o cabelo, porque eles já estavam soltos do couro cabeludo e ficaram presos os outros fios. Tá. Então, a gente precisa se preocupar mais quando essa queda, ela tá além do normal e em outros momentos ao longo do dia. que nem você falou, às vezes, no chão, na mesa do trabalho, no travesseiro. Água quente ajuda ainda mais a queda dos cabelos ou não tem nada a ver? Água quente, ela favorece a oleosidade do couro cabeludo. Essa oleosidade, sim, favorece uma dermatite seborreica, que é um quadro inflamatório no couro cabeludo e aí pode favorecer a queda de cabelo. Entendi. Então, não é bom tomar, né? Você tá com o cabelo caindo, tá com uma queda de cabelo, não é bom tomar banho de água quente. De água quente. Mesmo no inverno, gente. Vamos lá. Água quente é bom. Mas não deixe de tomar banho, porque tomar banho também, muitas pessoas espaçam os banhos. Não deixa de tomar banho, gente. Tá aí, ó. Muitas pessoas espaçam os banhos com medo da queda de cabelo, né? E espaçar os banhos vai favorecer oleosidade. E aí também... Espaçar os banhos pra um dia assim, um dia não? É isso, não? Não, é... Pode... Normal é você lavar de acordo com quanto é a oleosidade do seu couro cabeludo, né? Você como dermatologista, qual a quantidade correta de dias assim na semana? O couro cabeludo mais oleoso pode ser lavado todos os dias. Uma pessoa que pratica atividade física, que sua mais o couro cabeludo, pode lavar todos os dias. Ah, não resseca o fio isso? Pode ressecar o fio, mas também se ficar oleoso o couro cabeludo não vai ser bom. Entendi. Para o crescimento do fio. Entendi. Bom, em meio à pandemia aí, aumentou ainda mais ainda os casos de calvície feminina. Isso por causa do estresse, todo mundo em casa, as crianças sem aula. O estresse também é um importante fator, então, na queda dos cabelos, né? É um estresse emocional muito forte. Ele pode provocar uma alteração no ciclo capilar, né? Que todos os nossos fios passam por um ciclo, só que de forma não sincronizada. Então, tem os fios que estão sempre nessa fase de queda, esses 10% dos fios que caem normalmente todos os dias, né? Tá. Quando tem algum fator, assim como um estresse emocional muito forte, uma grande quantidade de fios pode entrar nessa fase de fios pode entrar nessa fase de queda. Isso a gente chama de efluio telógeno. Tá. E a própria infecção também pelo Covid pode desencadear essa queda aumentada. Ah, então as pessoas que tiveram Covid ou que tem, pode ter uma queda de cabelos. Inclusive apareceu como um dos cinco principais sintomas da Covid longa, né? Eles falam que são sintomas após o quadro do Covid. Tá. Temos mais fotos. Pode ser? Vamos contar, gente? Mais uma foto aí pra doutora comentar. Esse veio do cucurucu. É, aqui a gente vê que a coroa tá mais aparente, né? O couro cabeludo tá mais aparente. Pode acontecer também, como eu falei, é um quadro mais difuso, né? Tá, então são os principais que começam a cair aqui na frente. Pode ser no cucurucu também e no cabelo como um todo. No cabelo como um todo. O principal na mulher é a diminuição do volume do cabelo. Geralmente a mulher só percebe que tá ficando calva quando ela já perdeu cerca de 50% do volume do cabelo. Ah, mas com 50% já era pra ter ido, gente, no dermatologista. Pelo amor de Deus. Nesse caso aqui foi um tratamento, né? Que ela, no caso anterior, um tratamento que ela fez e ela voltou. Depois, daqui a pouco a gente vai falar sobre os tratamentos, né? Sobre a cura, gente, da calvície. Ó, nesse caso, por exemplo, ela tá com bastante cabelo. Aham, beleza. E daqui a pouco você fala sobre o tratamento, então. Vamos pra próxima foto. Ó, esse aqui, a gente vê que é leve, mas que tá caindo bastante, né? A diferença, ó. De um cabelo pro outro. Vamos, doutora, vamos falar sobre a cura agora. Tratamento para a calvície feminina. Dependendo da causa, não tem cura, né? A gente tenta... Não tem cura? Dependendo. Tem diversas causas. São mais de 200 tipos de causas de queda de cabelo. 200 tipos? Os mais comuns. Eu acredito que você atenda, sei lá, tem uma quantidade de mulheres e tem os mais comuns, que é por estresse, ou teve um sistema nervoso abalado, enfim. O mais comum, qual é o tratamento? O mais comum, a causa mais comum é o efluvitelógeno, que é essa alteração do ciclo capilar, que é o que acontece depois de uma infecção, às vezes um estresse muito grande, perda de peso, dieta muito restritiva. Olha aí, gente, perder, tá vendo? Essas dietas malucas aí que vocês entram para fazer, também pode perder o cabelo. Qual o tratamento? Aí o tratamento vai ser jogar os fios para a fase de crescimento novamente. Aí pode ser feito com uso de loções, xampus, suplementos vitamínicos, uso de laser, tem vários tratamentos. Ah, tem vários tratamentos também. Isso depende de cada caso, é isso? Isso. Então pode ser laser, pode ser as loções que você vai colocando. O tratamento para a queda capilar é sempre individualizado, voltado para descobrir qual que é a causa da queda de cabelo, exatamente para poder tratar. Então dentro dos tratamentos... Os cabelos que estão quebradiços, tem alguma coisa a ver com calvície? Não, não tem nada a ver. Os cabelos fracos, significa que pode virar uma calvície? Não. Então, tem várias... Essa parte do fio que já saiu aqui da pele, a haste do fio é uma parte morta do fio, né? Então não tem nada a ver com a parte da... Pode ter a ver, sim. Se ele já cresceu lá desde a raiz, já mais fragilizado, isso pode acontecer em algumas calvícies. Do fio ficar mais fragilizado. Mas também existem os procedimentos que fragilizam a haste e não aceleram a evolução da calvície. Tipo loiro, né? É, como por exemplo descoloração. Tipo loiro, igual a doutora, entendeu? Alisamento. Isso fragiliza a haste, mas não atrapalha a evolução da calvície. Na roda de mulheres é muito comum falar, ai meu cabelo tá caindo, ai usa isso, tipo umas fórmulas milagrosas, sabe? Coloca esse shampoo, esse creme, mistura, faz isso à noite, enfim. Isso pode complicar ainda mais a calvície, a queda de cabelos? O grande problema disso, na verdade, é atrasar, né? Um diagnóstico de uma doença ou também atrasar o início do tratamento. A gente fala que tempo é cabelo. Quanto mais tempo você demora pra começar a tratar, mais complicado fica. Então começou a cair, deve procurar imediatamente uma dermatologista, é isso? Não espera, gente. O ideal é, se você perceber que tá com uma queda aumentada, é procurar um dermatologista pra fazer uma avaliação. No frio agora, diminui ou aumenta a queda de cabelo? Olha, tem aí uma teoria de que aumente a queda de cabelo no frio, mas isso ainda não foi comprovado. Por causa do banho quente, não? Não, existe um estudo que eles observaram que teve uma maior porcentagem de mulheres com queda aumentada durante o verno, foi um estudo feito na Suíça até. Só que eles não chegaram muito bem à conclusão, eles acham que foi por alteração hormonal mesmo daquelas mulheres. Entendi. Geralmente, vai, mulherada quando fica grávida fica uma cabeleira maravilhosa. Por que que isso acontece? É principalmente por causa dos hormônios, né? O estrogênio, ele é muito bom pro cabelo. Então na gravidez tem bastante estrogênio, então o cabelo fica bem bonito, brilhoso. E o cabelo, gente, nunca mais voltou aquele cabelo. Aí depois da gravidez, aí cai o estrogênio, aí cai o cabelo também. Aí depois volta também aos pouquinhos, né? Tá, quem tem muito cabelo, mesmo assim tem que se preocupar, quem tem muito cabelo, cai mais o cabelo, né, do que quem tem o cabelo ralinho, tipo, meu, seu. É, que nem eu falei, 10% mais ou menos dos fios por dia. 10% tem que ser. Tá, não pode cair pela casa, tem que cair quando você for lavar o cabelo, for escovar. O ideal é a pessoa observar o padrão dela. Aquela pessoa que sempre teve muito cabelo, sempre teve muito cabelo pela casa, tudo bem, esse é o padrão dela, entendeu? Tem que observar se tá fugindo do padrão. Outra pergunta, aquelas máscaras que falam que é pra gente colocar no cabelo e dormir, ela também dificulta, vai? Ou ela ajuda a ter uma futura calvície, uma queda de cabelos ou não? As máscaras de hidratação, você fala? Noturnas, é a que você coloca e vai dormir. Fica com o produto lá no cabelo. O ideal é você passar ela só nas pontas dos cabelos. Tá. Nunca aplicar no couro cabeludo, porque aí sim, dormir com o couro cabeludo, com o produto, vai favorecer uma oleosidade e pode ser pior. Boa. Doutora Luísa Groba, médica dermatologista especialista em tricologia. Seus contatos pra quem quiser saber mais informações, começar um tratamento aí para a queda de cabelos e outras coisas mais. Muito obrigada, viu? Obrigada. Seus contatos? Ah, a clínica é clínica Guardiões do Cabelo, o Instagram é arroba guardiões do cabelo e o meu Instagram é arroba doutora Luísa Groba. Muito obrigada, viu? Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Foi um prazer. E agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem os cuidados para manter os pets saudáveis do inverno. Tudo isso e muito mais. Pode ir. E aí Tchau. Tchau. Tchau.